Acabou o caô, o general chegou, o general chegou A história, mas assim que eu souber a história Direitinho eu vou chegar aqui e vou contar pra vocês Tá, então Família, quem quiser mandar uma homenagem pra ele Alguma coisa, posta no canal Vocês E se me liberarem eu posso postar Também aqui no meu, tá Vamos tentar fazer o máximo de homenagens pra ele Porque né, ele era o MC foda que representou Então tá familiar Por favor, só deixa o like Pra ajudar o canal, tá bom Tchau Tchau Tchau